Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje é mais um vídeo aí de top 10 e dessa vez é as 10 melhores skins, as 10 skins mais bonitas né de todos os passes de batalha aí do Fortnite. Lembrando que essa é minha opinião, então você não é obrigado a concordar com a minha lista todo mundo tem seu gosto, todo mundo tem a sua própria opinião, beleza? E tipo assim, nós estamos na quarta temporada aí do Fortnite, porém a primeira temporada não existia passe de batalha o passe de batalha surgiu apenas na temporada 2, então tem o passe da temporada 2, da 3 e o da temporada 4 que estamos atualmente, beleza? E no total aí de todos os passes tem 17 skins, então deu para fazer um top 10 muito tranquilamente, beleza? E a ideia desse vídeo né, foi dada por um inscrito chamado Ricardo RRR mano então muito obrigado Ricardo por ter comentado essa ideia das top 10 skins dos passes de batalha achei bem bacana a sua ideia, então valeu aí mano, tamo junto se você tiver uma ideia bem bacana para o próximo top 10, eu estaria mandando um salve aí para você agradecendo, beleza? Mas a ideia tem que ser bacana e diferenciada, tá ligado? Enfim mano, começando aqui agora a listinha sem mais enrolação na décima colocação eu coloquei a skin do Carboneto sim, a skin do Carboneto que é a que está do passe atual né, do passe de batalha da temporada 4 que acho que todo mundo que comprou o passe já tem obviamente né porque se você compra você já adquire instantaneamente essa skin eu coloquei ele na décima colocação, porque tipo assim, a skin padrão dele sem upgrade sabe nas armaduras e tudo mais, tipo é bem da hora de jogar até com ela porque é uma skin que tem um formato que eu gosto mas não é tudo isso sabe, não é muito meu estilo essa parada de super herói e coisa muito detalhada mas é uma skin bonitinha e com os upgrades fica um pouco mais bonito também mas enfim, eu coloquei aqui na décima colocação contando né, como se ela fosse sem armaduras, beleza? na nona colocação eu também coloquei uma skin do passe de batalha atual eu coloquei o líder de esquadrão que é uma skin que eu achei muito bacana porém não faz tanto assim meu estilo eu achei bem massa o cara, ele é todo estilosão ele é da categoria 87 né muitos de vocês comentaram no meu vídeo falando do passe que acharam essa a melhor skin do passe mas tipo assim, eu achei bem massa o cara tem tatuagem, tem aquele estilo mais bad boy digamos assim mas ele tem uma parada que eu não curto muito e todo mundo sabe, acho que porque eu já falei em vários vídeos que ele é meio, ele é normal tá ligado? tipo ele tem um corpo normal eu gosto das skins que são mais fininhas eu não sei, é uma coisa meia frescura minha mas é a opinião minha obviamente né por isso que eu coloquei o líder de esquadrão aqui na nona posição mas é uma skin obviamente muito linda né na oitava colocação eu coloquei outra skin do passe de batalha da temporada 4 dessa temporada que estamos atualmente eu coloquei a skin bravura que é a skin da mulher maravilha digamos assim, entre aspas né que você consegue na categoria 71 ela é muito bonita eu já vi muitos streamers jogando com ela tipo assim, de frente eu não achei essa skin tão massa assim porém jogando com ela eu achei muito bacana ela tem um cabelo vermelhão e ela tem um estilo bem da hora também por isso eu coloquei no oitava posição beleza, a skin bravura a skin também do passe de batalha da temporada 4 e agora na sétima mano, só pra avisar que até a sexta colocação é tudo desse passe de batalha atual beleza na sétima colocação eu coloquei o ômega é o ômega a skin que você consegue na categoria 100 desse passe de batalha pouquíssimos players tem a skin do ômega só tem aqueles que realmente compraram todo o passe de batalha todas as categorias é uma skin bem parecida na minha opinião com o carboneto porém é mais bonito né ele tem uma cara mais fechada com a máscara ele é mais dark né digamos assim mais vilão obviamente e ele é vermelho com preto isso que eu achei bacana ele é bem avermelhadão, escuro eu achei bem da hora e eu já vi a skin do ômega upada tipo toda a armadura e eu não achei tão da hora assim tá ligado por isso que eu coloquei o ômega apenas na sétima colocação porque mesmo ele com a armadura toda upada eu não achei tão massa assim sabe não foi muito assim uma parada que eu achei bacana mas mesmo assim a skin do ômega é muito bonita também por isso que está na sétima colocação agora na sexta aqui finalmente a última skin da temporada 4 nessa sequência obviamente né eu coloquei a skin da Zoe é a skin da Zoe achei bem bonitinha sinceramente eu gostei bastante do estilo dessa skin que é a guriazinha lá que tem cabelo verde que ela faz parte do conjunto formiguinha que tem a skin tem a picareta tem a asa delta tem também a mochila mas a skin foi a que eu mais gostei desse conjunto que é a Zoe né muito bonitinha essa skin você consegue na categoria 47 desse passe de batalha da temporada 4 não é tão difícil assim de conseguir né obviamente que atualmente o pessoal não tem muito ela porque é difícil você já estar na categoria 47 hoje né já que o passe de batalha lançou apenas terça-feira mas é uma skin que eu gostei demais por isso que eu coloquei até na frente do ômega né aqui na sexta colocação agora finalmente uma skin que não é desse passe de batalha da temporada 4 né finalmente agora chegando no top 5 eu coloquei a skin da Agente de Elite que é uma skin do passe de batalha da temporada 3 né do passe antigo que você conseguia na categoria 87 uma skin muito da hora eu gostei demais uma pena que tipo assim quem conseguiu essa skin também conseguiu provavelmente né aquela tela de carregamento de loading que mostra ela e tipo ela sem máscara também e eu acho que seria bacana se existisse uma forma de você usar tal skin sem máscara né porque a única parte que eu não gosto tanto da skin da Agente de Elite é a máscara dela eu não acho tão da hora nem assim ela sem máscara eu acho muito mais bonita porque naquela tela de loading dá pra você ver né o rosto dela então sem a máscara eu acho que fica muito mais bonita essa skin mas enfim né já que ela faz parte do conjunto todo aí eu coloquei ela na quinta posição beleza agora na quarta colocação também skin do passe de batalha da temporada 3 que não poderia ser outra né que é o ceifador né que você consegue na categoria 100 aí no final da temporada passada quase todo mundo estava usando o ceifador tá ligado todo mundo quase chegou na categoria 100 geral usando o ceifador mas é uma skin muito massa que tem um estilo de skin que eu curto que ele é mais fininho assim ele também o terno preto ele é meio estilosão e eu curti bastante o ceifador uma skin que eu achei bem daorinha né lembrando que era na categoria 100 então se você tivesse comprado o passe perto do seu fim é meio difícil você ter conseguido ele né mas é uma skin muito daora também agora finalmente entrando no pódio aqui do vídeo de hoje né no top 3 aqui da listinha das skins mais bonitas de todos os passes de batalha na terceira colocação finalmente coloquei uma skin do passe de batalha da temporada 2 né que até agora não teve nenhuma skin da temporada 2 que eu coloquei Sparkle Specialist que é uma skin que eu sempre achei muito bacana eu sei vai vir muita gente me criticar porque essa skin essa skin é feia não é tão legal ceifador é muito melhor mas como eu falei a minha opinião né e a Sparkle Specialist eu sempre achei bem daorinha que é aquela guria que tem a calça branca e cheia de purpurina né digamos assim eu sempre curti bastante ela e com certeza estarei aqui numa das principais colocações dessa lista né e você conseguiu ela na categoria 56 do passe de batalha eu infelizmente não comprei o passe de batalha da temporada 2 eu me arrependo ferozmente porque tinha 12 skins além dessa Sparkle tinha uma ultra skin que meu amigo eu amava demais ainda amo demais né enfim né spoiler agora pra primeira colocação e na segunda colocação né na vice colocação da listinha aqui das skins mais bonitas eu coloquei a técnica a técnica não sei como é que se fala mas é uma skin desse passe de batalha da temporada 4 também que manos eu achei ela sensacional muito meio estilo sinceramente muito meio estilo dessa skin eu gostei muito dela é uma coreana que é cheia de tinta de spray que ela digamos que ela faz grafite né porque junto com essa skin veio a paradinha do spray né de emote onde você pode tá pichando digamos assim ou deixando sua marca né no meio das partidas do jogo e ela faz parte do conjunto de aerosol lá do grupo de aerosol não lembro o nome como é que é certinho acho que é assassinos aerosóis alguma coisa assim enfim que ela é uma digamos uma skin que faz uma pichação muito louca e eu curti muito o estilo dela usa capuz tem bonezinho mano eu achei sensacional essa skin muito bonita e por isso né merecido aqui a segunda colocação dessa lista e na primeira colocação não poderia ser outra aí lembrando né não sei se eu falei a técnica você consegue na categoria 23 do passo de batalha dessa temporada então é bem tranquilo até de conseguir ela né pouca gente tem atualmente acho que muitos até conseguiram mas a maioria ainda não conseguiu porque não teve muitas missões ainda pra fazer e conseguir categorias né enfim na primeira colocação o campeão aqui na minha opinião né a skin mais bonita de todos os passos de batalha não poderia ser outra a não ser o cavaleiro negro black knight meus amigos eu sempre adorei demais essa skin meu deus eu sempre achei essa skin sensacional que é do passe de batalha da temporada 2 pra quem não sabe e você conseguia na categoria 70 que na época era a última categoria do passe de batalha é como se fosse o ceifador e o ômega né hoje em dia e manos na moral eu sempre curti demais o cavaleiro negro se era o mesmo ele tem aquele estilo de skin mais fininha e ele é todo preto mano eu curto muito essa skin não tem nem o que falar né se está na primeira colocação é porque eu curto ela no nível demasiado e eu sei que não foi só eu que me arrependi de não ter comprado o passe de batalha da temporada 2 né porque eu já vi muita gente que comentou depois que se arrependeu porque tinha o cavaleiro negro tinha umas skins daoras também e acabou que nunca mais vai voltar né ficou triste em pensar que o cavaleiro negro que é a skin que eu mais gosto no jogo praticamente não vai voltar tá ligado eu curto demais essa skin na moral eu sempre gostei dela e tipo eu ficava pensando na época ah vou esperar pra comprar o passe eu esperei quase até perdi o da temporada 3 tá ligado mas enfim né o que passou passou né vamos aguentar agora enfim essa foi minha opinião aqui o meu top 10 das skins mais bonitas do passe de batalha de todos os passes de batalha lembrando que essa é a minha opinião beleza os meus gostos você tem a sua opinião então eu ficaria muito feliz em ler a sua opinião a sua lista das skins mais bonitas de todos os passes de batalha também aí nos comentários beleza enfim mano espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o seu like e também se você tiver alguma ideia bacana para o próximo top 10 deixe nos comentários que eu irei ficar muito grato beleza então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu e eu fui tchau 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 tchau